Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Deus of Arise e Beyond the Down. Essa aqui é a parte 9, não sei se vai ser a última, mas a gente vai descobrindo aqui. E bom gente, eu peguei, eu vim farmar, tá bom? Farmei igual um condenado. Estão vendo aí ó, nível 88, pra poder tancar os inimigos aqui. Eu tive que voltar pra cidade, comprar itens também, sabe? Então... vocês vão ter um trabalhinho aqui pra terminar a DLC, viu? Vocês vão ter que upar bastante. Aí eu peguei, eu fui lá até aquela Nazamil lá, que a gente tinha visto no vídeo anterior. Eu derrotei ela, ela invocou um bicho lá também e tudo, né? Aí eu vou só resumir aqui pra vocês, né? Não teve assim, cutscene nem nada tão relevante. Só teve uns diálogos dos personagens falando que... Essas Nazamils aí que a gente tá encontrando, são basicamente os sentimentos distorcidos da Nazamil, né? Foi literalmente isso que aconteceu. E eu encontrei duas coisas que eu preciso desativar. Só que eu não desativei, porque eu vou desativar junto com vocês aqui em vídeo, tá bom? Então só os diálogos que não vai aparecer de novo, tá bom? Tanto é que eu até peguei um troféu, que se chama Herói do Pico, né? Que eu peguei, eu pulei de um lugar bem alto na hora de descer, quando eu tava explorando, né? Enfim, eu tô só resumindo aqui mesmo, porque eu vou mostrar na prática agora por onde eu passei, tá? Tem uma ordem certa que a gente deve seguir aqui, né? Ah sim, ordem certa não, mas acredito que seja melhor ir pela esquerda, desativar o bagulho lá e depois ir pela direita, né? Que aí eu acredito que vai liberar a porta aqui. Aí depois, se vocês tiverem lutado e tudo, gastado um pouco de vida, é só vir aqui se recuperar. Uma coisa que me irrita no Arise, pessoal, igual no jogo base, é que ele não tem checkpoint quando tá nesses lugares perto de boss fight, né? Eu tive que voltar pras cidades lá e só dar checkpoint no início desse lugar. Eu tive que subir manual todinho, né? Desviando de alguns bichos. Nossa, foi um saco, viu? Isso é uma coisa que me irrita nesse jogo. Isso desde o jogo base, né? Coisa da DLC não. O jogo base também dá esse vacilo também, que quando estamos em frente da porta de boss, não tem checkpoint, né? É uma pena, já que os outros jogos, a maioria tem, né? O Berseria, pelo menos, tem. Dando só um exemplo, que foi o jogo anterior, né? Enfim, gente, se gostarem do vídeo, deixa o like, compartilha se possível, tá bom? Pra ajudar o canal. E vamos lá. Fiquei aqui dois minutos falando porque foi necessário pra dar contexto pra vocês, ó. Agora a gente vai passar essa parte todinha aqui que tem os inimigos, né? Tentar ignorar o máximo que der. 88 já dá pra tancar tranquilo. Eu melhorei também as habilidades dos personagens, né? Os pontos de habilidade. Recomendo vocês mexerem aqui. Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Eu não mexi nos outros dois porque eu não tô usando eles, né? A Kisara e o Loh. Então, é só o Dohalin, Arin, a Shione e o Alfen. Eu deixo o Dohalin e a Shione, galera, porque eles curam e eles revivem, né? Então, fica uma parada bem quebrada pra equipe aqui. Aí vai ter esses bichos aqui, ó. Vou esperar eles virem, que aí eu vou desviar deles. Deixa eles virem, é os três. Porque eles estão vindo e virem pra cá, ó. Perfeito. Vamos seguindo aqui. A gente vira pra esquerda aqui agora. Vou tentar desviar, não sei se vai dar. Deu. Perfeito. Eu já vou tentar desviar aqui também. Pronto, deu certo. Pra aí é mais fácil do que voltar, viu? Eu garanto pra vocês. Aí tem como subir aqui pra pegar umas coisinhas ali em cima. Se quiser, vocês subam e peguem. Mas o correto é pra cá. Não tinha nome, né? Quando eu olhei, ó. Palácio do Tornado, Armazém. Só teve porque eu tinha entrado pra ver o que que tinha. Eu fiz isso, galera. Porque eu precisava explorar pra mim saber o que que tinha. Pra mim não ir à toa no vídeo seguinte, né? Aí tá aqui, ó. Pode desativar. Vou desativar aqui. Aí vocês viram. Aquela porta principal lá de longe desativou, né? Eu não tinha visto isso. Como eu disse, eu tô sabendo agora. Então aquelas luzes todas a gente vai ter que ir desativando, né? Conforme avança na dungeon aqui. Como não tem checkpoint até aquela porta ali, eu vou ter que voltar de forma manual. Ó, não tem como eu pular pra cá também. É foda. Eles deveriam ter colocado o checkpoint aqui, velho. O lugar é grande demais, velho. Alguns podem até falar pra mim, ó, Otávio, você tá saindo Nutella reclamando demais. Mas não tem nada a ver, velho. Ó, tem aquele bichão ali, ó. Vocês lutem se quiser pegar XP, porque é uma das manhas aqui é enfrentar ele, mas recomendo pegar um level bom primeiro, né? No mínimo 85. Então o jeito é ficar lutando com os bichos, voltando pra cidade, comprando recursos, lutando com os bichos, melhorar equipamento. Não tem muito o que se fazer nessa parte, né? No final do jogo base também é quase isso, só que lá não é tanto farm absurdo. Pois se eu me lembro bem, o boss final tem nível 60, 60 alguma coisa. E eu lembro que eu não precisei farmar tanto assim pra enfrentar ele, né? Vou tentar desviar aqui. Aê. Esses bichos aí é bom vocês enfrentar quando tiver nível 82, 83 pra pegar XP também, tá? A gente volta aqui agora. Se não acabar nesse vídeo, eu acredito que acabe no próximo, viu, gente? Essa DLC, já tamo na reta final, realmente. Eu não tive dúvidas aqui. Agora a gente vai pra cá, ó. Que é onde tinha aquela Nazamil que eu enfrentei ela, né? É bom que aí já poupa menos tempo aqui no vídeo, já vou direto, né? Enfrentei no off. Até porque, como eu disse, não tinha nada tão relevante assim. Eles tiveram os diálogos ali que eu expliquei o que foi falado. Então vocês não perderam nada a não ser eu me estressando na luta, né? É nível 87. Nossa, que absurdo, velho. E obrigada ao papo nível 88, praticamente, só pra conseguir avançar tranquilo, velho. Que droga, viu? Com aqueles bichos ali é bom pra pegar XP também. Não é muito, né? Melhor enfrentar os mais fortes, mas... Vocês podem explorar o mapa aberto do jogo também pra ir atrás de alguns bichos fortes. A gente sobe aqui. Vocês lembram, né? Ela tava bem ali. Eu derrotei ela, eles conversaram, que é os sentimentos distorcidos dela. Mas não teve cutscene nem nada, apenas lembrando. Foi só um diálogo, né? Aí ele tem coisa também, ó. Se vocês quiserem pegar, pega. Mas tem uns bichos ali, toma cuidado. Aí tem um bicho ali, só ignorar, subir aqui, ó. Pronto. A gente sobe mais um pouquinho agora. Tem umas criaturas aqui, mas é só ignorar. Pronto, pessoal. Chegamos no topo aqui, ó. Esse lugar aqui eu pensei que era um lugar do mapa do modo história, mas não. É um lugar totalmente diferente, né? É coisa da DLC mesmo, né? Eu tô moscando. Vamos desativar aqui. Ah, ele tirou lá também. Legal, legal. Falta três, hein? Só três. Eu acredito que vai ter mais nas Amills pra gente enfrentar. E elas são bem fortes. E o negócio foi aqui, galera. Onde eu peguei o troféu que eu falei pra vocês, né? Até mostrar rapidinho aqui, ó. Herói do pico. Que igual no modo história principal, pra quem lembra, quando a gente pula de uma parte de um pico lá, eu dou ralinho, ele meio que pega arinho num braço e o low no outro e pula, né? Aqui foi a mesma coisa. Eles gritam na hora que estão caindo, a gente cai lá na água lá. Aqui é meio que um atalho, né? Então vamos pular, ó. É muito bom. Aí a gente... Aí tem o diálogo deles, vem o troféu. Aí tem uma salinha aqui que a gente pode abrir, né? Aí quando a gente chega aqui tem um desenho da Shione, né? Que eu não investiguei antes pra deixar pra investigar com vocês, ó. Ó, o desenho que Nazamiro fez de Shione é exibido. Desenho da Xion aqui. É, esse diálogo eu não tinha visto, como eu disse, deixei pra examinar. No máximo, quando eu cheguei perto, a Kisara falou. Ah, tipo assim, ah, ali ó, tem um outro desenho ali, só isso. Agora eu vou mostrar pra vocês onde dá esse atalho, né, que eu fiquei bem surpreso quando eu vi. Vocês lembram daquele caminho no vídeo passado que era só descer a escada e não tinha nada? Pois bem. Na verdade tem, mas tá um pouco acima do que a gente consegue alcançar com um pulo, né? Ó lá, ó. Dá bem aqui. É um atalho total. Só subir aqui agora. Boa sorte pra todo mundo que for upar, né, porque o negócio é trabalhoso. Tipo, não é nossa ultra demorada, mas é um pouco trabalhoso. Ahn... Aí vocês podem ir aqui pra se recuperar, quem precisa, né? Eu não vou que eu não tô precisando, só vou usar um item aqui. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui que eu posso usar. Não... 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 Isso, já abacaxi, pronto. A gomba. Vamos lá, né? Será que vai ter mais um boss aqui? Nossa! Pra que isso, Deus of Arise? Pra que isso, velho? Não precisa... Meu Deus! Ainda bem que eu upei, galera. Ainda bem mesmo. Ah, dá pra ignorar? Não, não dá. Mano, olha lá, mano. Os bichos nível 89, galera. Que absurdo, viu? Se eu morrer aqui, eu vou ter que parar pra upar mais, né? Vou upar igual um condenado, velho. Vamos lá. Deixa eu apelar pro Meteoro agora. E sofre, acerta os dois. Meteoro. De novo. De novo. Melhorei a arma de alguns deles, né, galera? Fiz o máximo que eu pude com os recursos que eu tinha. Vai morrer todo mundo continuar assim. Nossa, vai morrer todo mundo continuar assim. Dá uma chuva de meteoro aí, vai. Gente, se curem. Pelo amor de Deus, se curem. Nossa, morreu. Eu não tenho mais delixir, que eu gastei tudinho lutando lá com a outra Naza 1000. Bom é que eu, explicando pra vocês o que tem que fazer, vocês já se preparam já, né? Ih, morreu. Que droga, viu? Tá bem difícil isso aqui, mesmo no nível recomendado que eu tô, viu? Dohalin, revive eles. Isso. Isso. Tá pegando enxerga... Eita! Quero matar esse aqui primeiro, pessoal, que aí eu já foco no outro, já. Alphi? Isso. Ah, mentira. Não defendeu, velho. Me curaram aqui. Nossa, o cara não para de me seguir, velho. Para de me seguir, mano. Vai, toma o soco do low aí. Morre aí pro meteoro, vai. Pronto, tomou. Falta só um, vai. Bora. Ele ficou mais nervoso depois que o amiguinho morreu. E vai tomar mais meteoro, é o golpe mais forte que eu tenho. Ah, vamos ver o que eu mais tenho aqui. Eu posso pular e fazer algum outro forte, né? Não, não. Não, não posso. Não tem muito que eu posso fazer aqui. Deixa eu ver esse orbe aqui. Ah, deixa esses daqui. São os melhores que tem. Toma, meteoro. Tione. Toma. Nós vamos morrer já. Alfen. Isso. Quase 90, hein? Quase 90, velho. Vou pegar aqui. Guma de laranja? Deixa eu ver o que a guma de laranja faz. Eu esqueci. Ah, tá. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte agora, galera. Vou fazer um esquema aqui. Em vez de eu usar o recurso, né? Eu volto aqui, eu uso o recurso daqui de trás, depois eu entro de novo. Eu testei com aquele bicho que eu enfrentei nível 89, quando eu subi. Ele não vem de novo, vem outros bichos no lugar. Mas aí é só ignorar. Aqui vai ser a mesma coisa, provável. Deixa eu me curar aqui, ó. Pronto. Eu não fiz isso antes, senão eu ia ficar sem, né? Isso aí não aparece depois de novo, né? Nossa, mesmo os nível 89 estão sofrendo, caramba. E a NASA 1000 no nível 84 já dá um puto trabalhão também, viu? Ah, aqui eles não respawnaram. Beleza, só ir embora, então. Inecessário ter... Opa. Olha lá. Nossa, estamos subindo, estamos fora do planeta, meu Deus. Uma resposta. O que é isso? Eu acho que você escolheu o seu poder. É isso aí que você escolheu a morte, por isso que você escolheu o seu poder. Eu acho que seria o mesmo? Não é diferente do N'Zamil e o Borlaan. Claro. Mas quando o Borlaan e o N'Zamil, eu não tinha medo de voltar para o meu inimigo. Você não pode dizer que você esteja com essa esperança. Eu quero dizer assim. Não vou fazer isso agora. Não, não vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. Não, não vou me enganar. Ah. Ah, e agora, velho? Hum, parece que a situação vai ser parecida cada outra vez, viu? Vamos lá. O pior que eu falei pra vocês, gente, não tem um checkpoint aqui, velho. É ridículo não ter checkpoint aqui, velho. Pra gente poder ir pra cidade, comprar e voltar aqui, velho. Eu não entendo por que fizeram isso, velho. Só pra fazer gastar tempo no jogo, velho. E vai ser a mesma situação. Vamos ter que ir pra um lado, desativar e depois vir pra cá, velho. Tá, vai ser parecido com o outro lado lá. Pelo visto, essa aqui não vai ser a parte final, não. Vamos lá, pera aí. Essa porta já tá aberta, tem como se curar aqui também. Eu não vou fazer isso agora. Vamos subir primeiro. Opa. Ah, obrigado, jogo. Finalmente, velho. Demorou, hein? Caramba. Deixa eu ver isso aqui. Tá. Tá, vamos nadar do andar de baixo primeiro, bora. O jogo tem negócio de se curar aqui também. São três ainda que a gente precisa abrir, né? Pra poder voltar lá pra aquela porta lá do início da dungeon. Tá bem ali. Nossa, vou ter que dar uma puta volta até chegar naquilo ali. Mas vamos lá, acho que eu consigo. Deixa eu ver pra qual lado, direita, beleza. Eu vou tentar ignorar os bichos, galera. É a melhor opção que eu tenho aqui. Não adianta ficar lutando contra todos eles. Porque eu só vou perder tempo e... Ah, meu Deus do céu, viu? Ah, meu Deus do céu, viu? Parece ser um especial. Isso, quando tá azul, ele dá um soco, beleza. Ah, meu Deus do céu, é isso que eu tenho aqui. Vamos descer aqui. Ah, vou ter que descer mais um pouquinho. Bora. Olé. Não! Ah, ele pegou. Não, gente, não vou enfrentar não, vou fugir. Não gastar recursos com esses bichos aí não, velho. Isso, pronto. Não vale a pena. O jogo, beleza. O jogo tem agora o checkpoint, mas eu já me fortaleci o suficiente pra... Chegar no boss final direto, né? Eu não acho que vai ser mais de 91 ou 90. Não é possível, velho. E aí os caras tão muito doidos mesmo, viu? Pô, agora o jogo me pegou aqui, velho. Onde é que tem que ir aqui, velho? Ah, não é pra cá, é pra cá mesmo. E aí... Eu não acho que vai ser mais de Rádio. E aí... 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 Bom, se eles me acertarem aqui, é só eu fugir da luta. Tá, deu. Nossa, tô até perdido aqui, mano. Eu voltei pro mesmo canto? Tá, eu dei a volta no mesmo canto. Fui burro aqui, como eu posso explicar? Me perdi no mapa do jogo. É pra cá. Tem alguma coisa aqui. Ah, pra subir. Legal, legal. Deixa eu ver. É um atalho? Ah, desenhos. Ah, pendurou a Kisara. Ah, tem uma caminha aqui, coisa aqui. Kisara é uma mulher de respeito, galera. É isso. Alguém viu isso. Vou ignorar aqui. Ah, eu imaginei que a TV... Nossa, galera, ia pensar que vai ter mais... Provavelmente mais duas dessa aqui. Meu Deus, viu? Tá, aqui não vai ter muito o que eu fazer, né? Uh! Vamos lá. Eu tô fortalecido, vai dar pra tancar. Bora. Complicado aqui, é sempre o bicho que ela invoca, viu? Meu Deus, invocou dois agora. Tá, por essa eu não tava esperando, velho. Ferrou, galera. Não, não vai fazer, não. Eu vou tentar focar nela, igual eu fiz com as outras. Se não der, eu vou ter que matar os bichos primeiro. Mas acho que vai dar sim, vamos ver. Vamos lá. Vamos afastar aqui. Nossa, o Alphine morreu, velho. O Alphine sempre morre. É inacreditável, velho. Vamos, gente. Nossa, ela me pegou. E eu usei o negócio meio que no impulso, né? Eu esqueci que a Arin só desativa a magia, velho. Shioni. Meu Deus, viu? Vocês viram o tanto que eu andei e não teve um checkpoints de enfrentar essa NASA 1000 aqui, né? É isso que eu reclamo desse jogo aqui. Eu não tô reclamando à toa, não, velho. É realmente uma parada insana, velho. Pegar um pouco de vida. Aí. Aí. Toma. Isso. Ah, que mentira. Me pegou ainda, cara. Nossa senhora. Que que é isso, velho? Isso. Isso. Isso! Foca na Naza 1000, foca na Naza 1000, que os outros ficam fáceis de lidar depois. Alphi morreu de novo. Nossa, vou ter que voltar pra cidade e comprar vida de novo, cara. É, não deu pra mim impedir isso, não. Ah, cara, droga! Nossa, esses bichos aí, quando dá essa investida, eu tomo hit-kill, não tem o que eu fazer, velho. Vairin, ativa, ativa, ativa o meteoro, ativa, ativa! Falma! Isso, desativei. Não deixar ela fazer magia é o esquema aqui. Isso! Vai sair! Nossa, tô preso. Olha, os bichos todos tentando me atrapalhar, velho. E conseguiram ainda por cima, viu? Uff. A de ela... Aqui. Não, não vai, não. Isso Tá quase, galera Não, não vai fazer não Vira como é bom jogar com a Arin, dá pra sempre desativar Ela é boa demais, velho A combinação dela e do Alphine, se usadas no momento certo, são as mais quebradas do jogo, na minha opinião Aí, quebramos lá Eu lembro que tinha como fazer alguma coisa aqui, mas... É... Eu não lembro o botão que ativa, né? Esse especial, quando até o Alphine ativa, eu não lembro qual que é o botão Eu tenho que rejogar o jogo pra lembrar disso daí Bora, levanta aí Levanta, minha filha Reviva um do Alphine, reviva um do Alphine Quase, tá quase Isso, eles se curam, que perfeição, velho Não Impede ela, isso Nossa, em cima da hora eu consegui fazer alguma coisa aqui Não Ah, ele vai bater em mim Sai, bichão, sai de trás de mim Pronto, galera Foi difícil, mas deu Vamos aí Pra só matar esses daqui já era Alphine Isso Meteoro Coloquei pra ela conjurar mais rápido as magias também, né? Isso facilita bastante Nossa, deu uma bugada na câmera ali, caramba Que foi isso, velho? Opa, vai atacar aqui É isso aí, ó Que eu tenho que saber ativar, eu não lembro Boa, Alphine Eu coloquei pra ele tirar mais vida, né? Pelo visto Nossa senhora Isso Peraí, deixa eu matar com o vento mesmo Isso Nossa, agora que eu vi morreu todo mundo, velho Deixa eu fugir do bichão aqui que ele vai bater em mim Isso Toma o vento aí Meteoro Toma aí, meu amigão Vai tomar tudo de todo mundo agora Pronto E vai morrer Morrer, vai Morrer aí, vai Pronto Caramba, mano Uh Meu Deus, nível 90, velho Vamos desativar Isso, falta dois Galera, eu vou desativar todos nesse vídeo Nessa parte 9 E na parte 10 eu entro lá Onde vai estar a Nazamil Provavelmente vai ser a boss fight final, né? Aí dá 10 vídeos certinho Aí, ó Cheguei logo por aqui Tem mais nada aqui Não, foi aqui que eu tinha descido todo... é, foi por aqui, é isso de baixo aqui Eu posso me recuperar aqui Eu posso me recuperar aqui Se eu quiser Mas eu não vou fazer isso Ai, ai Bom, temos... deixa eu ver Temos três portas e temos aqui o... teleporte, né? Só ver o que que tem aqui, galera Vou ver o que que tem nos três lugares, tá? Porque eu mesmo não sei o lugar exato que tem que ir Não tem como eu saber Cara, tem um maior cenário de boss isso aqui, véi Bom, tem coisa ali em cima, né? Aí tem uma porta ali, ok E ali em cima, deixa eu ver O que que é isso aqui? Parece que você... Parece que se você colocar ingredientes nessa máquina Vai consegui-los automaticamente Ah, tá Vou fazer uma refeição aqui Que eu tô precisando, véi Deixa eu usar aqui Uma dourada enche tudo Aham Tá, aqui tem um negócio de cozinhar E tem como seguir em frente também Fazendo um pequeno reconhecimento, né, pessoal? Porque eu não conheço a área Tá, vamos ver aqui Hum, parece que tem como descer em certo Ah, eu dou a volta ou eu desativo Tá Beleza Deixa eu ver se não vai ter nenhuma NASA 1000 do mal, né? E se tiver, lascou, véi E eu não vou enfrentar, né? Eu vou dar o teleporte Que eu tenho que voltar pra encher recursos na cidade Já tem o teleporte mesmo, né? Ah, nossa, véi Ai, meu Deus Será que tem como fugir dessa luta? Tem, tem como Vou enfrentar não, gente Deu com muito pouco negócio de cura Agora se eu fugir e ele não sair da minha frente Igual é um boss lá no modo história, né? Aí não vai ter jeito Eu vou ter que voltar Tá Tem como eu burlar o sistema desse jeito Legal Que bom que o jogo deixa eu fazer isso Porque lá no modo história Não tem como fugir de uma salamandra que tem lá Se pá, meteram mais bicho aqui no caminho, viu? Vamos ver A intenção da Nasa Mil, pessoal, é boa Só que o método que ela quer utilizar, né? Não é o correto Tanto é que, de fato, ela não matou ninguém Tudo de quem judiou dela lá e tudo, viu? E ela poderia se ela quisesse Eu vou fugir também, pessoal Não vou enfrentar Sinto muito Só vou enfrentar quando for a Nasa Mil Vaza Já upei igual um miserável só pra poder continuar o vídeo, viu? Ainda fui conferir adiantado pra... Abrir caminho pra nós Aquela eu não gravei enfrentando porque eu não vi necessidade Mas isso aqui, sim, velho Exato, eu também acho isso Agora é o do Halin, né? Do Halin A cara dele Mas tem que ter uma luz luz. Eu quero falar com você. Isso é muito bom. Esse é muito bom. Isso é muito bom. Você tem que ver como você tem que ver. Tá, falta uma só Agora eu não sei onde é que ela tá, né? Se ela tá na porta do meio ou na porta da esquerda Eis a questão agora Só falta a porta do meio Que eu não entrei ainda Vamos dar uma olhada Se tiver Nasdaq 1000 aqui é sacanagem Eu nem me preparei, véi Eita, silêncio, véi Nossa, esse lugar é silencioso, véi Certeza que ela tá lá em cima, véi Ó, o jogo até coloca aqui pra eu Recuperar recurso Ah, eita Tá, eita 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 Liberti Liberti E salve o mundo Tá, mas o que seria aquela outra porta então, né? Pra onde levaria, gente? Galera, de qualquer forma eu não vou subir direto Porque eu não peguei os recursos lá na cidade ainda Tá bom? Deixa eu voltar aqui Tem a outra porta ainda Tem a outra porta ainda que eu quero verificar o que que tem aqui Se tiver uma Nazamil do mal Aí eu volto, eu derroto ela E provavelmente vai abrir aquela porta lá da frente, né? Já que a Nazamil tá verdadeira, tá no topo aqui, segundo eles, né? Deixa eu ver o que que tem pra cá Quero fazer um reconhecimento aqui, véi Ah, é só de... Tá Não tem mais Nazamil do mal Tem mais desenho, mas só tem um pelo que eu vi Peraí É do Lou Ele não é tão bonito assim Fala na cara, véi É, parece... Deve ter um desenho da Rin Se teve agora, se ela já viu, eu não lembro agora, né? O papo aí no vídeo passado, eu não lembro, tô meio esquecido, véi Ahn... Tá, vamos desativar isso aqui também Tá, mas o que que será que é aquela porta lá, então? Já que a Nazamil tá aqui no topo, então... O que que é aquela porta lá do início, lá? Agora eu fiquei curioso Muito curioso Peraí Deixa eu ver quanto tempo de vídeo 49, é, dá tempo de... Eu posso salvar ali, se der merda, eu saio do jogo e dou longe, galera Não tem problema, não Eu vou ter que voltar pra comprar os itens lá de cura de qualquer maneira Ahn... E aqui tem checkpoint também, né? Ajuda pra caramba Vou fazer o seguinte, galera Deixa eu salvar o jogo Deixa eu me recuperar primeiro, né? Peraí Eu vou salvar o jogo aqui, ó Se der merda na gravação, pelo menos já tá salvo até aqui Agora deixa eu usar o Viagem Rápida Lá pro início da dungeon Ó, tô aqui no andar dos idosos, sacada Vamos lá pra baixo, ó Não, peraí Calma Volta Peraí, calma Acho que é aqui Isso Eu quero muito ver o que que é essa porta aqui Porque se a Naza 1000 tá ali no topo O que que é essa porta de baixo que o jogo meio que... Fez da gente liberar alguns caminhos de forma obrigatória pra isso, véi Tô curioso pra ver o que que dá aqui Peraí Com algum boss secreto eu corro, eu saio de save, sei lá Só pra vocês saberem também, né? Que eu poderia muito bem gravar e pronto, né? Terminar e nem mostrar o que que dá aqui Ah Nossa, que bom que eu voltei Que bom Escudo sombrio que abriga um mundo sentado e um trono Tá Registro dos caídos 1 Tá, é um livro pra Arrim O que que é destino? Mas acho que é uma reação Um cadinho exagerada Arma pra Shioni É, eu peguei um outro aqui, mas não falou porque eu não esperei acabar o diálogo, né? Flora astral Ah não, não falaram nada mesmo Lâmina sombria Lâmina sombria Lâmina sombria Lâmina sombria Diablo nox Tá, foi bom voltar Então tudo isso é pra abrir equipamento bom aqui, cara Legal Mas Será que é bom mesmo? Vamos ver Ah, o que eu comprei lá na loja Quando eu fui me preparar pra upar Tá melhor, né? Ainda assim Vamos ver com a Shioni Em questão de perfuração Essas armas são mais fortes, mas Dá menos Dano de ataque, né? Bom, vamos voltar pro canto que eu tava Não, voltar pro canto que eu tava não É, vamos Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pause na gravação Só pra ir na cidade comprar as coisas Aí na volta eu vou salvar ali em frente, né? Pra terminar no próximo vídeo, tá? Então até daqui a pouco Pera aí Opa galera, beleza? Tô de volta aqui Já fui lá pra cidade, né? Já me ajeitei Comprei itens de cura ali, né? Equipamento já não teve muito o que se fazer É... Vou terminar essa DLC Provavelmente aqui com nível 90 Não acho que eu vou precisar upar mais Até o 99, né? Que se não me engano é o máximo do jogo E bom, gente Eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu vou deixar pra fazer a parte final na parte 10, né? Que aí eu termino com 10 positivo e tudo E... Provavelmente vai ser um vídeo mais curto, né? A parte final Já que vai ser essa batalha Contra a Nazanil Não sei como é que vai ser Não sei se vai ter mais de uma boss fight também Tô curioso pra saber E... Quando vocês voltarem, galera Só um aviso aqui, né? Pra não ficarem bugados igual eu Vocês vão lá pro... Pro primeiro andar, né? Quando vocês forem vir pra cá Vocês não vão subir manual não, tá? Vocês só vão nesse teleporte aqui do lado, ó Andar dos idosos e pronto Que aí vocês já vão parar bem ali na sala Entra aqui e pronto, ó Aí pra caso alguém for querer lutar contra alguns bichos e tudo Só pra pegar mais um XP, ó Tem aqui pra se curar Em todo caso Enfim, gente Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui Muito obrigado mesmo de coração pelo apoio E nos vemos aí na parte final da DLC De Beyond the Dawn Valeu, gente Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí